Já escolheu, o VanDep escolheu, eu escolhi, o Colono escolheu, falta o Jeff, o Lipton e o Batera. Eu escolho então, vai. Vai Batera. Não, é pra não ficar por último. Pode ser o... Coupé. É ruim? Ah, é bom, é bom. É bom, vai Coupé então. O F620. Não foi já? Não foi? Ah, mas vamos, vamos. Beleza, já não foi. Nessa playlist não, não foi nessa playlist não. Nessa não, não foi nessa, é verdade. Ah, foi o Outra Vida aí, ele não quer que jogue. Eu não quero, eu só perguntei. Foi em Outra Vida. Aqui é da periquita. EZ é a descrição da corrida. Bizerro? É, esse. Escolhi do outro. Ah, eu vi Bizerro, mano. Bizerro. Colono nasceu atrás do Liston. Caralho, mais uma vez que paguei o mecânico hoje, hein, gente. Tá passando rápido o dia. Não, tanto que você bate aí, ninguém consegue. Ah, cala a boca. Olha esse NPC, esse NPC, velho. Tem o meu mecânico aí na corrida aí, ó. Cobrando aí. Ah, bati. Olha isso. Pra quê, velho? Qual a necessidade? Ele usou todos os carros. Eu levantei o mundo. É o que ele sempre faz, né? Todo mundo pro alto, velho. Já vi que essa corrida vai ser isso aqui que tá sendo, entendeu? Ah, bati. Pai, eu não fiz nada, colono. Vai, caralho, moa pra cá. Vai pra cá, Lipton. Nossa, na cagada eu entrei certo. Ah, vai se fuder. Era pra esquerda. Fiz a curva abertíssima e caí no lugar certo. Já tô no meu lugar de novo. Quinto. É o número da noite. Tô pro freio naquela curva suficiente pra parar o carro. O carro tem uma arrancada bonita o motor dele. Que isso? Ó, lindamente. Tô jogando muito agora. Até você chegar em mim, né? O marginal tá no outro lado, aí eu fiquei com medo. Não fui eu. Como é que você botou o cupido nisso? Calma, calma, não. Ah, tá, tá. Ah, tá, tá. Eu já tô traumatizado. Eu já tô traumatizado. É, porque se a gente tiver marginal, indo numa curva atrás, velho, dá um saco. Não, mas agora eu aprendi a usar o freio. Pode acompanhar. Ah, tá bom. Ah, sim. Eu tô, assim, eu tô elegantíssimo nessa curva. Eu vi até quando. Eu lembro da playlist passada, né, Rasha? A última vez que ele foi elegantíssimo. Caraca, eu falei. Você falou que é a direção agressiva, mas consciente. Todo mundo e o NPC escolhe a mim pra foder, velho. Ô, meu Deus. Abraço, marginal. Poste duro, velho. Do céu. Eu tô no tom bem. Eu tô no mal da abraço das pessoas. Eu tinha um abraço no cu. Maldade. Talvez o cu do marginal deve ser tão grande que dá pra dar um abraço mesmo. Ele enfia tudo no cu, velho. Deve ter muita coisa guardando esse cu aí, velho. Ah, eu tenho, velho. Tem um monte de cu aí. O PC dele ele guarda no cu pra ninguém morre. É. Quase deu um pão dozeiro. Eu tô bem de boa porque eu te rodei aquela vez e não quero rodar de novo. Pode passar. Não, mas tá valendo. Tá no super bad. É, Jefferson. Vai ter cuva fechada. Nossa, é que nem o NPC maluco, velho. É. Me futeu. Caralho, o japonês tá aqui? Nossa, eu entrei driftando aqui também. Eu usei o NPC como wall. Nossa. Já foi uma volta? Não é assim agora. Eita, eu fui reto. Abraço. Eu fui olhar o mini mapa. Abraço. 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 Foi igualzinho o que você fez no meu papo. Então, eu bati e você tava fazendo mais aberto. Eu falo. Não, 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 eu falo. Ah, ninguém que eu falo comigo, cara. Aposto que tá com a língua pra fora. Não, quem bota a língua sou eu, querido. Mas ele tá falando de você mesmo. Eu tô inquieto, deixa eu inquieto. Não, eu falo. Não, eu falo. O que eu falo aqui pra fora? Eu sou velho, não. Ah, foi lá, velho. Eu tenho um quarto da idade do Colón ainda. Tá ficando velho, Jefferson. Tá ficando velho, Jefferson. Cala a boca. Uhum. Lembra que sempre que eu fizer um ano de idade, você faz outro também, cara. É, mas eu não tenho nóia de envelhecer, cara. É você que tem. Mas olha a minha cara, filho. Eu pareço de 16 anos, desculpa aí. É, mas um cara de 16 anos com síndrome de Down, é diferente. Ah, cala a boca, velho. Mas é porque eu sou um cara de 30 com um cara de 50, né, velho. Com nada. O síndrome de Down é fofo. Por que o NPC resolve fazer uma merda, velho? Na moral, por que o NPC resolve fazer uma merda dessas, cara? Eu tava puxando pra direita. O que eu faço? Ah, eu boto no ele. Bota quanto? Alô? 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 Aí o TS. Eu caí. Tomara que você caí. Mas eu acho que... Cara, quando você cai, cala a porra da tua boca, cara. Todo mundo fica te ouvindo. Eu estou na corrida, gente. Não cala a boca, não. Pau do fundo. Fudeu. Fudeu pra ele. Aí o TS qualquer um. Ah, todo mundo tá correndo. Então foi o TS. A boca, raiar. Ele não consegue. Ele não consegue. Cala a boca. A gente sabe. Eu caí. Aqui, se você caí, você fica quieto, velho. Mas eu não sabia. Fala, se eu não tá foda pelo vídeo. Entrependo o vídeo. Falando, alô, alô. Isso não é entretenimento não, cara. Isso é ligação. Olha a sua boca. Entretendo o quê? Quando você cai, acabou. Parar de gravar. Porra. Não, mas eu tava no TS ainda. Então ele grava esse finalzinho que só tinha a minha voz. Vamos, 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 vamos. Só atirou. Pega meu vácuo e vamos junto, tá? Toma, toma, toma. É isso que eu tô fazendo. Mas eu não confio nas tuas intenções quando você vem atrás de mim. Por isso que eu falo vai. Fala sério, é o caralho, né, não, Liston? É nóis. Não. É o japonês. Beleza. Quem é construtores, they're real. Beleza. Cala a boca. Você não sabe nem quem você constrói mais, Jeff. Cada dia você fala o que você tá foda. Para que tem um se eu posso ter sete? Já dizemos, Mayara. Caralho, eu errei muito aqui na sua final. O Jeff contrata na hora, Felipe. É muito, é muito. Nossa, Batera. Não, Batera. Ei, pera. Ah, não, fiquei preso nesses NPCs, só sete. É, eu também fiquei, caralho. Ei, que maconha. Nossa, o Batera tá muito preso, velho. Ah, vai tomar, não. Não, acelera, só sete tá vindo. Acelera. E quanto mais você existe, mais os NPCs. Mas é isso, velho. Eu ia bater. E o cara ficou um puto ali, ó. Salve, cara. Eu ia bater na tua batida. Eu ia bater na tua traseira. Tudo na estante de jump, essas porra, eu corro direitinho. Ai, caralho, velho. Vai que dá? Não, não vai dar. Vai dar, não. Puta. Tá dando pior, a gente não pode gravar. Se não ficasse meia hora ali, dá uma parte. O Josué é seu nome, né? É horrível quando você fica preso, tá ligado? Não, aquela partinha ali dos NPCs acumula. Que lixo, velho. O Batera até nos Rage. O pior é que o Batera ficou preso, e aí ficou vindo mais e mais carro, e não ficou preso. É, então. Tipo, não tinha o que fazer ali. Mano, seu joelho é nojento. Seu joelho é nojento. Caralho, cês viram o joelho? Depois que cê falou, não discrimina, não discrimina o meu joelho. Caralho, quase vomitei. Que bagulho dojento, mano. Não ficaria com o lepra por causa do joelho dele? É, cê tá me julgando por causa do meu joelho. Eu e o Batera tamo brigando aqui, cara. Cada corrida é um que tá ligado, né? O marginal não tava tão longe, mas ele pegou aqueles dozes ali, ó. Deu umas paradinhas. O Sossed tava com saudade do Lampião, por isso que ele trouxe o Batera. Nossa, mas em rádio merda. Batera, tu já foi melhor, Batera. Escolha aí, Liston. Ah, deixa eu ver. Só tem super ou não? Pra quem não lembra, o Batera jogava com a gente no 360, não era, Batera? Não, também. Eu ganhei bem pouquinho, foi bem... Jogar Street Fighter. Vamos no meu posto de esporte clássico. Não tenho jogado mais nada. Ah, minha classe. Eita, tocando uma música brasileira aqui. É, tem uma rádio, tem música brasileira, é o Worldwide. A Worldwide, eu só ouço ela, é tranquilo. Vamos, Lippo. Vamos de Monroe. 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 Lippo, você sabe que é uma bosta, né, Lippo? É. Só porque roda muito. Fala um carro que não roda muito nessa categoria. É verdade, eu sou set. É, é, eu acho que isso. Nessa classe, então... O que que tem, eu... Eles escolhem sempre os carros ruins, porque vocês correm melhor que nós. Não, eu escolho o carro ruim, eu escolho o carro que não vai, geralmente, só isso. Dá pra agora você escolher umas válvulas diferentes. É, claro, isso que é legal. Esse no mínimo anda. É um Miura, gente. É, ele é um GT40. Miura. É um Monroe. Hum, essa primeira curva. Olha o colono, vai não colonar. Ai, ai, ai. Onde o freio, onde o freio? Isso, galera, isso. Isso, galera, isso. Isso, galera. Mano de mal. Pensei. Mano, você fodeu o coreto aqui. Carro é bom, esse carro é bom. Ai, IPC, cuzão. Cara, os deuses do GTA não perdoam, não pode falar nada. Curtiu, Jeff? Curtiu? Useu o freio, cara? Mas contra o Jeff, você não tem que usar, não, mano. Nossa, eu sou set. Por que que eu faço igual? Por que? Sou set e batera, velho. Caralho, ele sempre cê. Ai, tem uma parede. Ele sempre cê. Ele sempre cê. Nossa, Lipton, você me bugou também. Ué, não. Eu fiz. Você lagou. Nossa. Na minha câmera, você foi reto e virou pra direita, bateu na parede. Vai ser sem oito. Vai ser sem oito. Vai ser sem oito. Eu tô em kit de novo. Eu não aguento mais esse número, velho. Não aguento. Abraço, velho. Abraço. 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 Abraço, Jeff. A mesma coisa que você. É, mas você tava bloqueando a porra na entrada. Mas foi isso que eu fiz. Entendi. Ah, só. Eu fiquei previsto que eu tô loura aqui. Você perguntou, eu respondi. Eu não aguento mais. Ó o cara, não tem nada. É. Ó, se fosse uma volta. Ah, mano. Que caralho de carro bosta, hein, velho. Vai lá, gente. Vai ter um popote aí. Eu te dei um totózinho. O carro não é tão ruim. É, filha da... Filha da... Puta. Puta. Filha da pua. Filha da pua. Não tem sido desgraçado, velho. Não tem sido desgraçado. Eu tenho poste duro, tá? Só pra vocês saberem. Não existe nada. É, nossa senhora, velho. Nem me fale. Ah, velho. Não. Esse carro não é tão ruim, não, velho. É uma bosta. Não, acho que é isso aqui. Os esportivos clássicos são os melhores. Avisa pra onde você vai passar, porque... Não, aí tração traseira. Vamos, o NPC, vamos, o NPC. Sai do caminho, o NPC. Tem que ter um rendering melhor, velho. Ele roda a base. NPC, NPC. Nossa. Cara, meu carro tá puxando muito pra esquerda. Vocês não estão ligados. Tá uma porrada na direita dele. Caralho. Então, né, velho. Vou fazer o quê aqui, né? O NPC, filha da puta, travou o caminho. Ai, eu bati na porra do pneu, lixo. Eu ouvi. Eu ouvi. Por causa da bosta do vácuo. Se o NPC não tivesse me fudido, eu tinha passado errado. Ah, era verdade. Caralho, o Maginal, o que você tá fazendo, o Maginal? Eu cheguei bem rapado. Eu cheguei bem rapado. Eu cheguei bem rapado. Eu cheguei bem rapado sozinho. Caralho, o Maginal, observa. Você vê que eu tô fazendo direito, me segue. Não, não. Eu cheguei bem rapando. Eu cheguei bem rapando. Cara, é impressionante como só sete rodam e rodam junto. Só de olhar o só sete rodam, já viram com medo e rodam. Caralho, o Maginal. Eu tô bem aqui. Nós já aprendemos a frear, aparentemente. Não, foi. Foi. Foi exatamente isso que ele fez. Nossa, a batera aqui. Olha, velho, eu não consigo entender, velho. Tem que ser mais leve no dedo. Não. A gente vai tomar ele sim, Mandel. Bota aqui. É, bota a toa. Eu tava correndo bem pra caralho, velho. Porra. Caralho, foi muito ruim, Maginal. Não vamos, não vamos tomar ele sim. Não vamos tomar ele sim. Caralho, velho. Não freia, velho. Eu freiei. Que pariu, velho. Eu freiei. Eu freiei. Eu vou te ensinar. Eu vou aí. A gente vai se conhecer pessoalmente pra te ensinar onde é o LT. Tá ligado? Onde é? Onde que é o teclado? Alguém manda pra mim? Põe o ensinário. Deve ser o S que ela acerta pra baixo. É o S. Joga no controle, velho. Joga no controle. É que você tem que dar uns tapinhas, Maginal. Você tem que dar uns tapinhas. Tapinha. Tem que dar uns tapinhas na minha benga. Eu não aguento ver esse judeiro. Eu não aguento ver esse judeiro. Eu tenho que dar uns tapinhas na minha benga, velho. Não é que tem... O carro que freia é ruim. Se você só segurar o freio, ele trava a roda e você não freia. Senão você tem que dar uns tapinhas. Caralho, eu tava pegando o Colôno. O Maginal vem de lado. Nem sei onde... Como você viu o Colôno tava longe pra caralho? Não. Fez, Jefferson, seu boss. Mano, meu construtor, porra. Parabéns, Lipton. Ele tá nem aí pra você, velho. Ele fica com a boca. Nem ele, nem o Colôno tão nem aí pra você. Se fica falando da bola de cada um. Putinho é um construtor, né? Sabotageado. Cara, é a maior vadia de construção. Olha meu joelho. Esse joelho nojento. Joelho nojento. Ô, Lipton. Vamos falar alguma coisa de boa pro Jefferson. É a observação do Maginal, velho. Mas é o Jeff. Obrigado, Jeff. É nóis. Tchau.